Tribunal de Contas orienta prefeitos e vereadores eleitos. Encontro registra participação de 1.300 pessoas. O programa avalia políticas públicas na área da educação e alcança resultados positivos. E ainda, confira como foi o evento TCE Tocantins Conta Sua História. No ar, o TCE Notícia. Olá! O Tribunal de Contas do Tocantins cedia nesta semana o primeiro seminário e congresso da Fena Contas. A iniciativa, promovida pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil, SINSTEC, com o apoio da Corte Tocantinense, debate o tema Quem Controla o Controle. O congresso termina amanhã. E faltam poucos dias para os novos prefeitos e vereadores tomarem posse. Eles sabem que o desafio da gestão pública é grande e, cientes desta responsabilidade, lotaram o quarto fórum de controle do TCE. A responsabilidade é do mesmo tamanho da esperança deles. Esse é o peso no ombro dos senhores e senhoras a partir do próximo dia 1º de janeiro. Com estas palavras, o presidente do Tribunal de Contas abriu o quarto fórum de controle do TCE. Todo o espaço do amplo salão de eventos da capital foi ocupado pelos participantes. Mais de 1.300 pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e assessores, que no próximo ano assumem o novo mandato municipal. A preocupação do Tribunal de Contas é orientar os gestores públicos para uma boa gestão pública. E as temáticas dos encontros foram pensadas de acordo com as necessidades que foram levantadas nos encontros anteriores. Este encontro traz a temática regas de transição de mandato, que é um tema muito importante para os novos gestores que estão assumindo a gestão pública para o próximo exercício. Dez palestras com diversas orientações foram repassadas durante um dia inteiro de programação. As principais irregularidades identificadas nas prestações de contas também foram abordadas. A importância é para que eles atuem preventivamente, para que eles saibam quais são os motivos que tem levado o Tribunal a julgar contas irregulares. Para que eles atuem com planejamento, com controle, com prevenção, para que não tenham esse susto de terem suas contas rejeitadas ou julgadas irregulares pelo Tribunal. O público ainda teve acesso às informações do SICAP, sistema eletrônico desenvolvido pelos próprios técnicos do Tribunal, que permite o recebimento de dados da gestão pública como relatórios contábeis, licitações e contratos, de forma ágil e segura. É um fórum que visa capacitar esse novo gestor para que a administração dele transcorra de uma maneira bem tranquila. Outro assunto em pauta no fórum foi o ACD, sistema que acompanha o cumprimento das decisões da Corte de Contas. Ao final, prefeitos e vereadores avaliaram a iniciativa do Tribunal. Começar uma gestão bem orientada, contratar as pessoas que têm um conhecimento técnico também adequado para cumprirem com a legislação, obedecendo todas as normas para que as compras, para que as licitações, para que os contratos, para que a gestão ocorra com transparência e eficiência. Então, acreditamos que esse encontro aqui é ótimo e esperamos que no decorrer da gestão haverá mais encontros como este. Nós, como os vereadores, que são fiscal do povo, está nos esclarecendo as verdadeiras maneiras de trabalhar, de movimentar o dinheiro público. O programa TCE Com Você na Escola apresenta números positivos. Nesta primeira etapa, a avaliação foi realizada nas escolas municipais de Palmas. Avaliar para gerar melhorias é o que busca o programa TCE Com Você na Escola, implantado pelo Tribunal de Contas do Tocantins, em setembro de 2011. As instituições de ensino municipais de Palmas foram o foco da iniciativa nesta fase inicial do programa. Foi um trabalho bem diferenciado, que o tribunal já desenvolveu. Foi mais o TCE perto da escola, vivenciando os problemas da escola. E nesse trabalho que a gente vem realizando desde o ano passado, a gente foi verificando algumas coisas que a gente poderia modificar. pequenas mudanças que a gente poderia fazer na escola, que não só dependeria de muito recurso, mas também de uma boa gestão, de ação mesmo, dos diretores, do próprio secretário, do prefeito. E essa ideia foi alcançada, os objetivos foram cumpridos. A primeira visita foi realizada na escola Anne Frank. A equipe técnica do TCE percorreu as instalações para verificar de perto as condições gerais do colégio, como estrutura física, segurança e limpeza. Também foi feita uma pesquisa com toda a comunidade escolar, alunos, professores e pais. O programa TCE com você na escola avaliou 27 colégios públicos da capital, do sexto ao nono ano. Participaram da pesquisa 716 alunos, 285 professores e 388 pais. O resultado do monitoramento feito pela equipe técnica do TCE está neste relatório. Os registros fotográficos comprovam que várias impropriedades identificadas pelo Tribunal de Contas foram sanadas pelos gestores. Como nesta escola, os banheiros não tinham portas e nem identificação. Agora a situação é bem diferente. Neste outro colégio, um perigo à vista, botijões de gás expostos bem na entrada. Depois do TCE com você na escola, estão acomodados com segurança. As escolas da zona rural também fizeram parte do programa. É o caso da municipal Luiz Nunes Oliveira, localizada no distrito de Buritirana. Muita coisa mudou por aqui e pode ser percebida já na chegada. A fachada era assim. Olha só como ficou. O pátio era desse jeito, de terra. Atualmente foi cimentado e o jardim enfeito o espaço. Já o parquinho não era nada atrativo para os alunos. Havia brinquedo quebrado. Agora a melhoria é significativa. A cozinha em más condições e o refeitório também não escaparam do levantamento dos técnicos da corte tocantinense. Mas na visita de hoje, flagramos os ambientes bem melhores. Por aqui, professores e alunos estão satisfeitos com os resultados do programa. O importante é em todos os aspectos. Na questão pedagógica principalmente, na questão alimentar, na questão da estrutura física. Com o relatório do TCE, a gente fez algumas adequações. E o resultado é isso que vocês estão vendo hoje. Eu quero também, assim, até parabenizar o TCE, o trabalho do TCE, né, pela essa vistoria. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou de segundo ano, eu tenho sete anos, e a melhoria da escola foi o pátio, o parquinho e o refeitório. E isso foi muito bom para a nossa sala. Pois é gratificante ver a comunidade escolar satisfeita, não é mesmo? E a terceira edição da caminhada do TCE atrai dezenas de pessoas ao Parque César Mar. Prevenção em forma de exercício, temática da terceira caminhada do TCE, que trouxe dezenas de servidores e familiares ao Parque César Mar. A grande importância em que o programa Qualidade de Vida do Tribunal de Contas exerce sobre os funcionários. Essa interação, essa promoção da prevenção desses fatores de risco no que envolve os funcionários do Tribunal de Contas. A cada passo, oportunidade de cuidar da saúde e contemplar as belezas da natureza. A melhor coisa que tem para o ser humano é estar em dia com a saúde. Eu como tive problema de pressão, aí eu achei por bem voltar a correr na minha vida, porque passei 25 anos sem correr. E agora estou voltando na primeira corrida. Eu estou participando do TCE e não vou parar por aqui. O site do Tribunal está de cara nova na internet. Com layout moderno, a nova página está mais dinâmica. O portal foi desenvolvido para facilitar a sua navegação. Você pode pesquisar processos, denunciar irregularidades na aplicação do dinheiro público por meio da ouvidoria e assistir a todas as edições do nosso telejornal. Acesse www.tce.to.gov.br Um dia reservado para preservar e perpetuar a história. Com esse objetivo, o Tribunal de Contas reuniu os servidores para relembrar os 23 anos da instituição. Declaro promulgada O documento da liberdade Da dignidade Da democracia Da justiça social No Brasil Que Deus nos ajude Que isto se cumpra Constituição Federal de 1988 É criado o Estado do Tocantins 23 de janeiro de 1989 A Lei nº 1 cria o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins 23 anos de criação do TCE A data foi comemorada em tarde festiva Pelos membros e servidores Que reservaram algumas horas de trabalho Para se reunir no auditório do Tribunal E resgatar fatos históricos da instituição Foi emocionante a revelar o passado O princípio de onde começou Isso é bom, recorda muita gente E gente pouco emocionada Porque foi daqui que nós começamos Um documentário Embalou a solenidade Batizada de TCE Tocantins Conta sua história Produção que trouxe para o presente Um passado de orgulho O vídeo mostrou como foi a visita Do grupo de pioneiros do TCE A primeira sede do Tribunal em Miracema O Tribunal começou tudo por aqui Principalmente por essa sala Essa sala aqui é onde ficavam Os três conselheiros O evento também foi histórico Um acontecimento em especial Esta assinatura Arrebatou muitos aplausos E emocionou a turma Seu Antônio assinou sobre a mesa Que ele emprestou ao Tribunal Lá no início em 1989 O ato de doação Agora o móvel passa a integrar O acervo histórico do Tribunal O TCE Tocantins conta sua história Homenageou personalidades Que prestaram relevantes serviços Ao Tribunal e ao Estado Foram eles O governador Siqueira Campos Na ocasião representado por seu filho Alexandre Uchoa Siqueira Campos O primeiro presidente da Assembleia Legislativa Do Tocantins Raimundo Nonato Pires dos Santos O conselheiro aposentado do Rio Grande do Sul Vitor Facchoni O ministro emérito do TCU O Biratandia Guiar E o auditor Orlando Alves da Silva Todos homenageados receberam a revista histórica do TCE Publicação lançada no evento E a homenagem tem o condão Tem a virtude de me deixar sonhar E fazer com que as esperanças Continuem caminhando comigo à frente Assim o Tribunal de Contas do Tocantins Relembrou sua história Com satisfação de um passado de conquista Consciência do seu presente de transformações E confiante no seu futuro De agente de consolidação Da democracia tocantinense O ar que nós respiramos É o ar da sociedade É o ar que a sociedade também respira Então nós temos essa capacidade Essa condição Essa competência Essa atribuição De desenvolver esse trabalho De fazer com que os recursos públicos Sejam voltados àquilo que a sociedade necessita Então a nossa felicidade é exatamente isso É nós nos sentirmos úteis Úteis a todos Coração, ouro verde Vida, paz Labor, conquista, união Construir, crescer, preservar Essa terra Nossa nação Sonho vivo Nativo real Memória Nossos heróis Pais, filhos, história Família Ideal Tocantins Tocantins Gente forte Ferro por vir Tocantins Tocantins Liberdade Trabalho Amor TCE Com você Cuidando do que é nosso É como vimos Mais de duas décadas de trabalho Para fiscalizar de perto Cada recurso gasto Pela administração pública E a gente termina a edição de hoje Com a nova campanha do Tribunal de Contas Que com você, cidadão Cuida do que é nosso Tchau De portas abertas para o cidadão E para o futuro O Tribunal de Contas do Tocantins Trabalha assim Com transparência e agilidade Na fiscalização do dinheiro público A implantação do processo eletrônico E a modernização do TCE Permitem acompanhar cada centavo gasto Pelo poder público Com esses avanços E o fortalecimento da ouvidoria Você também pode ajudar A fiscalizar o seu dinheiro Tribunal de Contas do Tocantins Com você Cuidando do que é nosso A gente tem um licence de controle A gente tem um acesso A gente tem um acesso Obrigado.